E tem indicação para o seu fim de semana, o filme O Corvo, é uma reinterpretação moderna do clássico cult de 1994. Nessa nova versão, Eric Draven é brutalmente assassinado junto com sua noiva, Shelley Webster, por um grupo de criminosos ligado ao sombrio passado do casal. No entanto, Eric recebe a chance de salvar seu grande amor ao se sacrificar. Mais detalhes você pode conferir no MobCine, o filme O Corvo entrou ontem em cartaz e vale sua atenção aí para o fim de semana.